Música Cada vez que ouço falar em boiá Ou das comitivas de transporte bruto O meu pensamento volta no estradão De longe até o nada, gritando eu escuto Sei que sou mais um entre mil boiáteis Porém nessa lida foi absoluto Manhava uma rei sem ter dificuldade Foi um professor na velha faculdade Nessa profissão que se cobriu de luto Música Vale do Rio Grande, o passado é de glória Cantada em poesia e falada em sonenos Do café goiano, do som da viola Pra ser mais exato falam de barretos Tropas descansando lá no corredor Das modas trovadas em lindos doetos Chegava na frente cargueiro e madrim Trazendo cachaça, jabá e farim Pra queimar do alho acendia os gravetos Hoje sou um velho peão extradê Que já atravessou o grande centenário Montado num burro manso e marchador O tempo traçou meu itinerário A poeira vermelha e o sol ardente Me acompanharam num belo cenário Rios de piranha, frio e chuva forte O vento de agosto e a sombra da morte Só abrilhantaram o meu relicário Aqui na plateia dessa arquibancada Com pião sem laço, esplora e chibam Aplaudem de pé grandes profissionais Que enfrentam o lombo de um bravo pagão Depende do pulo e da ginetear Pra ouvir a galera gritar de emoção Espora batida no peso da idade Também faz meu peito vibrar de saudade Dentro da arena do meu coração Meu Brasil, boiadeiro Sou você, sou a sua demora Sou pião, centenar Sou caboclo, sou parte da história Sou caboclo, sou parte da história